Não vou negar que eu mudei demais por você Que nesse ano e meio até parei de beber Eu apostei tudo que tinha nessa relação E se tratando de amor não posso reclamar Carinho e atenção você nunca deixou faltar Me põe contra a parede e quer explicação Você fez a sua parte, me desculpe eu sou assim Um safado sem vergonha, eu gosto de beber e de curtir Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que eu vou pro show Henrique e Juliano Eu tô voltando, sou feliz assim Tentei sair da paga Mas a paga não saiu de mim Eu tô voltando pra vida que eu amo Carreiro, solteiro, povo Eu tô barulhando Eu tô voltando, sou feliz assim Tentei sair da paga Mas a paga não saiu de mim Beijo E se tratando de amor não posso reclamar Carinho e atenção você nunca deixou faltar Me põe contra a parede e quer explicação Você fez a sua parte, me desculpe eu sou assim Um safado sem vergonha, eu gosto de beber e de curtir Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que eu vou pro show Henrique e Juliano Eu tô voltando, sou feliz assim Tentei sair da paga Mas a paga não saiu de mim Eu tô voltando pra vida que eu amo Avisa aí que Juliano Eu tô voltando, sou feliz assim Tentei sair da paga Mas a paga não saiu de mim